Ei, tá se preparando para o concurso público aí da Polícia Militar da Bahia? Você sabe que o Edital saiu com duas mil vagas para você conseguir realizar o teu sonho de se tornar policial. Eu sou o professor Abestacano, aqui do Sou Concurseiro e Vou Passar, e eu te digo uma coisa. Você que está estudando, você que já está direcionado, você tem que agora pegar a sua revisão em cima do PRD+, e conseguir direcionar as suas questões para poder entender a banca, fazer a revisão dos principais assuntos e chegar na tua prova e conseguir a tua vaga. Sou professor de Direito Penal, aqui do Sou Concurseiro e Vou Passar, e eu já te falo uma coisa. De todo o Edital, os principais assuntos que você tem que estar voando, tá? É lógico que você já pode ter estudado esses assuntos, mas você tem que estar voando nesses assuntos. Excludentes de ilicitude ou anti-juridicidade, como alguns doutrinadores trazem. Tentativa e consumação. Eles gostam de colocar isso aqui dentro, incluído aí em outros assuntos, para saber se é uma tentativa de homicídio, um homicídio consumado, tá? Dos crimes contra a vida, o homicídio é o mais importante. Beleza? Dos crimes contra o patrimônio, furto e roubo. Beleza? Dos crimes contra a dignidade sexual, o crime de estupro. E é lógico aqui, os crimes de tortura da Lei 9455 de 97, tá? Foque aí nessa Lei 9455 de 97, tanto nos tipos penais que estão no artigo 1º dessa lei, quanto nos efeitos de uma condenação para um funcionário público, tá? Pegue isso, coloque, também está no artigo 1º, também está no artigo 1º, efeitos da condenação para um funcionário público. Beleza? Verifica aí, o artigo 1º, o parágrafo 4º, que traz casos de aumento de pena, e o parágrafo 5º, tá bom? Beleza, professor? Tranquilo, também está no artigo 1º. Esse aí é o PRD+. Você tem que saber dos outros assuntos, mas tem que voar nesses assuntos. Gostam de colocar, a banca, a FCC, gosta de colocar dos crimes contra a vida. Ela joga ali o crime de homicídio. Ah, tem uma coisa errada no edital, já falo para vocês, tem uma coisa errada. Colocou lesão corporal como crime contra a vida. Lesão corporal não é um crime contra a vida, é um crime contra a integridade física, tá? A integridade física ou mental, né? Que no caso, lesão corporal. Então, vou acrescentar aqui também, a lesão corporal. Tá? Lá do artigo 129 do Código Penal. Beleza, professor? Com isso aqui, voando nesses assuntos, focando a minha revisão em cima desses assuntos, eu vou conseguir acertar as questões de direito penal na prova? Claro que você vai, e vai se tornar policial militar da Bahia. Tá bom, meus amigos? Fica com essa dica aí, prepara o teu material de revisão e bons estudos. Vamos juntos, senhores! Valeu!